Olá, eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma vez nessa noite eu te convido a meditar comigo à luz da Palavra de Deus, da leitura de um Salmo, e nessa noite o convite é para lermos o Salmo de número 77 com as lentes do nosso coração, com o nosso interior, nos abrindo para que o Espírito Santo possa nos iluminar e nos transformar a partir dessa meditação. Salmo 77 diz o seguinte Grito ao meu Deus com todas as minhas forças, e Ele ouve. Quando eu estava com problemas, recorri ao meu Senhor. Minha vida era uma ferida aberta que não se curava. Quando os amigos diziam, tudo vai ficar bem, eu não acreditava numa única palavra deles. Eu me lembrava de Deus e balançava a cabeça, torcia as mãos de ansiedade, ficava acordado a noite toda sem ao menos cochilar, nem sabia dizer o que me incomodava. Recordava os meus dias, ponderava os anos passados, dedilhava meu violão a noite toda, pensando num jeito de reorganizar a minha vida. Será que o Senhor nos abandonou de vez? Ele nunca sorrirá outra vez? Seria seu amor tão inconstante? Estaria revogada a sua promessa de salvação? Teria Deus se esquecido de como Ele age? Será que Ele, enraivecido, simplesmente nos deixou? Que situação a minha, eu disse. O Deus Altíssimo fechou as portas bem na hora em que eu preciso Dele. Mais uma vez, relembrei o que o Eterno fez. Maravilhas antigas. Porei sobre a mesa. Refletirei sobre todas as coisas que criaste. Uma agradável pausa para pensar nos Teus atos. Ó Deus, Teu caminho é santo. Nenhum Deus é grande como Deus. Tu és o Deus que fazes as coisas acontecerem. Mostraste a todos o que podes fazer. Tiraste Teu povo da pior situação possível. Resgataste os filhos de Jacó e José. O oceano te viu em ação, ó Deus, e tremeu de medo. O oceano profundo estava morto de medo. As nuvens expeliram baldes de chuva. O céu explodiu num trovão, em flechas reluzindo aqui e ali. Do redemoinho veio a voz de trovão. Os relâmpagos expuseram o mundo à claridade. A terra vacilou e tremeu. Andaste em linha reta pelo oceano. Caminhaste através do oceano que rugia, mas ninguém te viu chegar ou sair. Escondido nas mãos de Moisés e Arão, conduziste Teu povo como um rebanho de ovelhas. Eu quero falar com vocês, nessa noite, um pouquinho sobre a experiência da ansiedade. Todos nós temos ansiedade e sofremos com ansiedade, mas ela, num certo sentido, é algo inerente à nossa própria natureza humana. A ansiedade é algo que todos nós temos e ela é fundamental para que a gente consiga e tenha a habilidade e a capacidade de nos despertar diante de situações que a gente vai vivenciar um pouco para frente no futuro. A ansiedade é dentro de nós uma espécie de um motor. Ela é um gatilho que desperta um tipo de sensação que nos desperta, nos deixa alerta, porque um prazo vai chegar, porque a gente precisa fazer uma determinada atividade. Sabe aquela sensação de quando você tem um compromisso na semana que vem e você fica desperto e fica atento e pensativo em relação ao que você tem que fazer para poder entregar o que você tem que entregar na semana que vem? Essa ansiedade é fundamental para que a gente possa viver e possa cumprir os objetivos e as demandas que a vida nos coloca. Mas ela se torna um grande problema quando ela acontece de maneira desequilibrada. Quando nós passamos a sofrer antecipadamente por situações futuras, sofrer como uma angústia dentro da gente, uma angústia dentro da alma, um tipo de sensação que não somente nos desperta, mas nos desequilibra completamente, me impedindo de viver o agora, o hoje, em virtude daquilo que vai acontecer ainda. Então a pessoa muitas vezes ela deixa de dormir, ela não consegue dormir, em hipótese alguma, ela se sente completamente despertada, ansiosa por conta daquilo que vai acontecer semana que vem, por conta de uma resposta que você precisa ter no outro dia, por conta de uma atividade importante que você tem para entregar, por conta de uma apresentação no seu trabalho, por conta de compromissos, etc e tal. Por isso, a ansiedade precisa ser muito bem trabalhada na nossa vida, porque, como disse o salmista aqui, ele estava lidando com problemas em sua vida e esses problemas o levaram, e essa parte aqui do salmo, ela chamou muito a minha atenção. Ficava acordado a noite toda sem ao menos cochilar. Ele perdeu completamente o sono, e nessa ansiedade desequilibrada que tomou conta do coração dele, ele passou até mesmo a questionar Deus, se sentir abandonado por Deus diante dos problemas, diante da falta de solução, diante do futuro incerto. Será que Deus, ele é mesmo aquele Deus que eu conheci, que me ensinaram? Ele chega a questionar até mesmo se a índole de Deus mudou, se o Deus que outrora amava o povo, cuidava do povo, libertava o povo, se esse Deus não tinha mudado de opinião e tinha se deixado levar para uma ira, revogando até mesmo a salvação. Esse é o nível de ansiedade em que o salmista se encontra. E eu penso que existem, talvez, alguns caminhos que nos ajudem a lidar com essa ansiedade. E eu queria propor dois elementos para nós pensarmos aqui. Razão e fé. Razão e fé. A razão, pelo seguinte fato, nós precisamos constatar racionalmente uma verdade. Nós não somos Deus. Nós, não sendo Deus, não sendo deuses, nós precisamos entender e compreender que nós não temos como gerir todas as variáveis da nossa vida. Nós temos que entender e assimilar que nós não temos todas as respostas dos nossos problemas. E mais, talvez nós nunca vamos ter. O fato de nós constatarmos a realidade de que nós não somos Deus, nos leva ao nosso lugar como humanos. Um lugar de gente limitada, um lugar de gente falha, um lugar de gente que não tem condição de dar conta de tudo aquilo que a nossa mente, muitas vezes, alcança, mas as nossas habilidades e capacitações não nos permitem vivenciar e materializar. Nós precisamos entender que a gente não pode sofrer em demasia por aquilo que vai acontecendo amanhã, porque o fato de nós não sermos deuses coloca em xeque até mesmo a nossa mortalidade. Nós somos mortais e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E se a gente se deixar levar e se influenciar por todas as coisas do futuro, a gente, com certeza, vai entrar num caminho de ansiedade, de doença da alma, doença da mente, e isso não vai ser bom para nós. Nós precisamos nos colocar como pessoas limitadas e valorizar pequenos passos, valorizar as pequenas coisas do hoje, porque o amanhã a Deus pertence, como se diz popularmente. Isso é um fato. Por isso, a gente tem que passar a viver bem e o melhor possível o agora. Preparar e dar passos importantes, pequenos passos importantes para aquelas coisas que vão acontecer no amanhã. Agora, não perder as estribeiras no hoje por conta de problemas futuros, de coisas que a gente não consegue sequer resolver no agora, porque falta tempo, e talvez precise de uma semana, um mês, um ano, para a gente dar andamento em algumas coisas necessárias na nossa vida. E a gente tem que saber viver com paciência, com esse pé no chão e com esse olhar racional que nos leva a nos colocar no nosso devido lugar. Em segundo lugar, nós precisamos de fé. Fé para depender daquele que sim é Deus, daquele que a gente não é capaz de acessar todos os pensamentos, a gente não é capaz de conhecer as suas intenções, a gente não é capaz de entender e compreender a sua providência, a gente não é capaz de entender muita coisa a respeito de Deus pelo fato de nós não sermos Deus e eles serem Deus. Mas, à luz da revelação bíblica e daquilo que a gente percebe em Cristo Jesus em especial, a gente aprende que Deus é Pai. E como Pai, Ele é alguém que cuida dos seus filhos. E pela fé, a gente precisa aprender a viver diariamente como filhos, sabendo que esse Pai, que é Deus, cuida de nós em tudo. Vai nos suprir em tudo. E por isso, nós não temos razão para andarmos ansiosos. E conforme o apóstolo Paulo orienta a igreja de Filipos, que nós possamos não andar ansiosos por coisa alguma, mas levar a Deus, levar ao nosso Pai, as nossas petições, o nosso coração, os nossos temores, as nossas preocupações, e levar de fato a Ele. E descansar nele. Quem sabe, nesse momento, gritar a Ele, orar a Ele, rasgar o nosso coração na presença dEle, vivendo, de fato, uma experiência de fé. E mediante a nossa razão que nos coloca no nosso lugar, e a fé que nos faz dar esse salto, e nos coloca num relacionamento pessoal com o Pai, sendo nós, portanto, filhos, eis aqui um caminho que me parece que nos ajuda a vencer. Toda a ansiedade. Que você possa gerenciar bem a ansiedade do teu coração, da tua alma, em especial em dias corridos, apressados e turbulentos, como os que nós vivemos na nossa sociedade contemporânea. Que você possa aprender a viver um dia por vez. Porque cada dia basta o seu próprio mal. Então, oremos. Senhor, nos colocamos diante de Ti, como pessoas limitadas, como pessoas que não são capazes de gerir bem e plenamente todas as variáveis da vida. Constatando isso, Pai, nós depositamos em Ti fé. Depositamos em Ti a nossa esperança, e depositamos ao Senhor as nossas petições, os nossos clamores, as nossas preces, a nossa ansiedade. Pelos problemas que temos vivenciado, pelas preocupações com o amanhã, lançamos tudo ao Senhor. Certos de que o Senhor, como um Pai amoroso que é, cuidará de nós. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida.